Primeiro a gente prega pra nós, então a gente tem que ver, tô vivendo isso porque eu não posso pregar aquilo que eu não vivo, poder até pode, mas é hipocrisia, é mentira, é uma vida de aparência, então a gente tem que pregar aquilo que a gente vive, as pessoas tem que olhar pra nós e falar assim, olha, realmente ela vive isso, realmente ele vive isso, e não a gente pregar uma coisa e a pessoa olhar e falar assim, ah, tá bonito esse texto, né, pena que eu te conheço, né, tem muitas situações assim, e então isso não aproxima as pessoas de Deus, mas Deus ele é longânimo e ele vai dando sempre tempo da gente, né, se arrepender, conversão é o que? É arrependimento, conversão não é culpa, não é remorso, é arrependimento, é mudança de rota, eu estou indo pra lá e aí quando você dirige um carro, você vai fazer uma conversão, o que? Você tá indo pra lá, você não faz assim, você tá indo pra lá e você tá fazendo uma conversão, ó, pra cá, isso é conversão, é mudança de rota, por quê? Porque pecado é errar o alvo.